Terminei o último vídeo a escrever a equação do movimento de uma massa presa a uma mola. Tinha escrito que a força é igual a massa vezes aceleração. E perguntava, se x é uma função de t, o que é a aceleração? Bem, a velocidade é a derivada de x em relação ao tempo, certo? É a variação da posição sobre a variação do tempo. E a aceleração é a derivada da velocidade ou a segunda derivada da posição. Então, fazemos duas vezes a derivada de x em ordem a t. Vamos reescrever esta equação dessa forma. Deixem-me apagar. Vou manter apenas algumas coisas para nos lembrarmos do que é que estamos a falar. Deixem-me ver se eu consigo apagar de forma a que se perceba. Está bem assim. Agora, de volta ao trabalho. Então, sabemos que a aceleração é a segunda derivada de x em função de t. Assim, podemos reescrever esta expressão como a massa vezes a segunda derivada de x. Então, vamos escrever que, acho que a notação mais fácil será escrever apenas x de duas linhas, que é a segunda derivada de x em função de t. Vou escrever com a notação de função apenas para vos lembrar que esta é uma função em relação ao tempo. Isto é igual a menos k vezes x de t. E o que vemos aqui, o que eu acabei de escrever, isto, na verdade, é uma equação diferencial. E o que é, então, uma equação diferencial? Bem, é uma equação onde, num termo ou em ambos os lados da equação, não temos apenas uma função, temos também derivadas dessa função. A solução de uma equação diferencial não é apenas um número, certo? A solução para as equações que resolvemos anteriormente são números, essencialmente. Ou um conjunto de números. Ou uma curva. Mas a solução de equações diferenciais vai ser uma função. Ou uma classe de funções. Ou um conjunto de funções. Vamos, provavelmente, demorar um pouco de tempo até estarmos completamente à vontade. Mas este até é capaz de ser um melhor exemplo para explicar este assunto. Não vamos resolver esta equação diferencial analiticamente. Vamos usar a nossa intuição com base no que fizemos no início do vídeo anterior. Para isso, vamos tentar adivinhar o que pode ser uma solução para esta equação diferencial. Se der certo, vamos pensar um pouco mais. E depois ficaremos a saber qual é a posição desta massa ligada à mola em qualquer instante de tempo. Isto é emocionante. Esta é uma equação diferencial. Ora, quando representamos a posição, o que é que a nossa intuição nos diz sobre a posição ao longo do tempo? A nossa intuição diz-nos que é uma função cosseno com a amplitude A. É igual a A vezes cosseno de ωt, onde ω é a velocidade angular de... Bem, não quero adiantar já muito sobre isso. Já vamos descobrir mais coisas de seguida. E agora, o que podemos fazer é testar esta expressão, esta função, para ver se satisfaz esta equação. Certo? Se dissermos que x de t é igual a A cosseno de ωt, qual é a sua derivada? x linha de t. Para relembrar este tema, podem rever os vídeos sobre derivadas. Bom, é a derivada do que está no interior dos parênteses, por isso vai ser ω vezes a constante do lado de fora. Fica A ω. Estou apenas a fazer a regra da cadeia. A derivada do cosseno é igual a menos seno vezes a derivada do que estiver no interior dos parênteses. Vou colocar o sinal de menos no início. Assim fica menos A ω seno de ωt. E agora queremos a segunda derivada, x duas linhas de t. Deixe-me escrever isto numa cor diferente para que não se torne menótono. Isto é a derivada disto, certo? Então, o que é a derivada de? Aqui temos apenas constantes, certo? A e ω são constantes. Assim, a derivada da parte de dentro é ω. Multiplica-se esse ω pelas constantes existentes e obtém-se menos A ω ao quadrado. E depois a derivada de seno que é cosseno. O sinal menos está lá porque estava lá de início. Menos A ω ao quadrado cosseno de ωt. Agora, vamos ver se isto é verdade. Se for, é possível dizer que M vezes a segunda derivada de x de t, o que neste caso é isto, vezes menos A ω ao quadrado cosseno de ωt. Isto deve ser igual a menos k vezes a minha função original, vezes x de t. E x de t é igual a A cosseno de ωt. Estou a ficar sem espaço. Espero que entendam o que estou a dizer. Eu apenas substituí x duas linhas, a segunda derivada, por isto. E substituí x de t, que eu penso que é isto nesta situação aqui. E agora, obtenço isto. Deixem-me ver se consigo reescrever. Estou à procura de espaço. Talvez me possa liberar da mola aqui em cima. Não quero retirar isto aqui porque acho que nos dá uma perspectiva do que estamos a fazer. É um daqueles dias em que eu gostava de ter um quadro negro maior. A apagar a mola. Certamente que se lembram da imagem na vossa mente. Posso apagar isto. Mas esta curva simpática que eu levei um bom tempo a desenhar no último vídeo, não apago. Ok, de volta ao trabalho. Deixem-me só certificar que o meu marcador está bem. Ok? Portanto, dissemos que pela equação de Newton, para uma massa presa a uma mola de constante k, se reescrevemos a força com massa vezes a aceleração, obtém-se isto aqui. Que é essencialmente uma equação diferencial. Eu apenas reescrevi a aceleração com uma segunda derivada. Depois, digamos que tive um palpite, como um pressentimento, de que isto é x de t, apenas baseada no nosso desenho. E depois fiz a segunda derivada da expressão, certo? Esta é a primeira derivada, esta é a segunda derivada. Depois, substituí a segunda derivada aqui e substituí a função aqui. E foi isto que obtive. Deixem-me ver se posso simplificar isto um pouco. Se eu reescrever, obtenho menos ma ω² cos ωt é igual a menos k vezes a cos ωt. Até agora parece tudo bem. Podemos retirar o sinal de menos em ambos os lados e podemos cortar a também em ambos os lados, certo? Podemos dividir ambos os lados por a. Vou fazê-lo a preto para que se apague. Então, se me livrar de A nos dois lados, ficamos com isto. Vejamos. Temos aqui m ω² cos ωt é igual a k cos ωt. Portanto, esta equação é verdadeira quando? Esta equação é verdadeira se m w²... Desculpa, não é w, é ω. Isto é um erro muito comum. m ω² é igual a k. Outra maneira de dizer isto é ω² é igual a k sobre m. Ou ω é igual a raiz quadrada de k sobre m. Cá está. Descobrimos o que x de t tem de ser. Esta equação diferencial é verdade se isto for x de t e ω for igual a isto. Então, descobrimos a função que descreve a posição da mola em função do tempo. x de t vai ser igual a... E estávamos certos acerca de A. E foi apenas intuição, certo? Porque a amplitude desta função de cosseno é A, A cosseno... E em vez de escrever ω, agora já podemos escrever raiz quadrada de k sobre m. A raiz quadrada de k sobre m, t. Para mim isto é incrível. Acabámos de usar cálculo não muito sofisticado para resolver uma equação diferencial. E agora, se me disserem um instante de tempo qualquer, por exemplo, 5,8 segundos, posso dizer-vos imediatamente qual é x nesse instante. Percebi agora que estou a ficar sem tempo. Por isso, vemos-nos no próximo vídeo.